São duas horas em ponto no Acre, vamos continuar a entrevista com o promotor de justiça Rodrigo Curte. Promotor, você estava falando a respeito do componente político, não é? E citou o deputado estadual Adailton Cruz, que colocou isso como um ponto de agenda do mandato dele. Como é que está isso? Está avançando, não é? Estive em conversa com o deputado, ele já está trabalhando a questão da constitucionalidade, do projeto de lei que vai ser apresentado a debate entre os parlamentares e a intenção do deputado Adailton é fazer realizar uma audiência pública com a sociedade civil, com os órgãos de representação de classe dos agentes da segurança pública e eu disse a ele, inclua nessa pauta os representantes das associações de restaurantes, bares, boates, e afins. Porque são esse tipo de empresário que acaba sofrendo lá na ponta esse tipo de ingerência, né? Quando um policial, um agente penal, um policial civil, militar, ou seja, um agente de segurança pública tenta ingressar no estabelecimento, né? E aí aquela famosa política da carteirada ingressa armado e lá faz uso de bebida alcoólica e pode acontecer um acidente, né? Só para ficar mais concreto a nossa discussão, o projeto que está sendo gestado no gabinete do deputado trata especificamente do que? Alguém ligou a televisão agora. Regulamentação do acesso de agentes da segurança pública, não é? Em locais, em venda, consumo de bebida alcoólica, portando arma de fogo nas hipóteses em que não estejam de serviço, fora do serviço. É isso que trata esse projeto de lei. Vai contar com o apoio da promotoria de segurança pública, estive em conversa com ele ontem nesse sentido. E entendemos que a realização de uma audiência pública é muito importante. Olha, o Júlio Menezes está alertando aqui para um problema. Moro no bairro Bosque, esse PL não teria vício de constitucionalidade, pois é de competência da União legislar sobre esse tema? Ele pergunta. Sendo que já existe o Estatuto do Desarmamento que trata sobre o assunto? A questão não é a inconstitucionalidade. Veja, porque nós não estamos aqui dizendo, negando porte de arma de fogo a nenhum agente de segurança pública. Estamos disciplinando, e essa foi minha conversa, entendo eu, dentro do poder de polícia do Estado, em locais de aglomeração, porque o próprio Estatuto do Desarmamento diz que é proibido o ingresso de pessoas portando arma de fogo em locais de aglomeração. E diz também que cabe às corporações regulamentar o porte de arma dos policiais fora do serviço. A lei está dita. Então, no caso, seria o quê? A polícia militar, o sindicato dos policiais civis, sindicatos policiais penais? É isso? Eles que têm que pensar. Justamente, porque aqui nós não estamos querendo negar o porte de arma de forma alguma. É querer regulamentar num estabelecimento onde haja segurança. Aglomeração de pessoas, inclusive, esses estabelecimentos são fiscalizados pelo FUNEP, pelo Fundo Estadual de Segurança Pública. O antigo Furepol, que fiscalizava o horário de funcionamento, abertura, enfim, quantas seguranças tinha que ter em cada local, dependendo do número de pessoas, também disciplina ali, naquele decreto, aonde você tem ou não o número determinado de pessoas com o número de segurança, inclusive impedindo que pessoas armadas com porte legal adentrem, porque o Estatuto diz que eu não posso entrar armado em locais com aglomeração de pessoas. E aqui nós estamos falando locais com aglomeração de pessoas, com segurança privada e a pessoa portando arma de fogo e fazendo uso de bebida alcoólica ou outra substância que nós não sabemos qual é. Veja o risco iminente para a população, para a sociedade, para os frequentadores daquele local. E você estava falando no intervalo da ironia, que foi o caso específico desse episódio. Estávamos todos preocupados com as facções criminosas, após aquele episódio na Antônia Amar, a Expoacre na sequência, aquela crise penitenciária sem precedentes no nosso Estado, e aí, por ironia do destino, tivemos um encerramento com duas pessoas, uma vítima de uma tentativa de homicídio e o outro, infelizmente, foi morto, por disparos efetuados por um agente de segurança pública. Olha só, Itaã, o José Evangelista, que está perguntando para você, está fazendo uma provocação. Itaã, pergunte ao promotor se ele topa passar uma semana trabalhando de polícia, prendendo bandido, e depois ele toparia andar desarmado aí pelo meio da rua e nas festas. Eu sou promotor de justiça há 20 anos, 14 anos no tribunal do júri, sou eu que estava à frente de várias condenações, e estou ainda à frente de várias condenações criminais, ando na rua, faço as audiências de custódia e não tenho arma. E poderia ter na condição de promotor, inclusive. Não tenho arma, é opção minha. Frequento locais, me submeto aos regramentos. Por que você não tem arma? Explica para a gente. Uma opção pessoal minha. Mas isso não quer dizer que quem está com porte legal de arma de fogo não possa ter. O que nós estamos defendendo aqui é que as pessoas com porte de arma de fogo, ao andarem armadas, ingressarem nesses estabelecimentos, ou em qualquer outro local que comece a fazer o uso de bebida alcoólica, enfim, é entender que esse comportamento altera as funções psicomotoras e você pode causar um fato grave. Você pode ofender a integridade física de uma pessoa, você pode matar alguém, você pode causar algo muito danoso. assim como alguém que dirige sob efeito de bebida alcoólica, sob efeito de droga. Agora, promotor, tem uma coisa que me deixa intrigado. Boa parte das pessoas que... Eu não sei ainda quais são os recortes que a professora Josineide fez nesse estudo que vocês vão colocar de forma mais completa mais tarde. Mas eu desconfio. Olha só o paradoxo. 96% das pessoas daqui de Rio Branco disseram ser contra o agente de segurança estar armado em um ambiente em que se consome bebida alcoólica. Ok, agora o que eu acho intrigante é que há um paradoxo, porque boa parte dessas pessoas eu desconfio que sejam a favor daquela pregação, do armamento da população. Não é um paradoxo? Infelizmente hoje nós estamos passando por esse dilema na sociedade. O fato é que há necessidade de um controle mais efetivo das armas de fogo, isso está sendo discutido nacionalmente, em razão desse despejo de armamento que ocorreu nos últimos anos no Brasil com os CACs. Para vocês terem uma ideia, nem o Ministério da Justiça tem a real noção dessa quantidade de arma e muito menos quantas armas foram roubadas, furtadas, estão na mão de criminosos, quantas armas que foram apreendidas são oriundas do de CACs, enfim. Precisa haver uma regulamentação. Porque esse armamento ele volta para as ruas, cai na mão dos criminosos e é utilizado contra essa mesma pessoa que defende a arma de fogo. Pois é. Nós temos essa sensação de que armados estamos bem. A gente vive um paradoxo nesse fato. O que eu quero deixar aqui claro e volto a dizer mais uma vez, o Ministério Público não é contra a promotoria de justiça e segurança pública especificamente. Não é contra o porte de arma pelos agentes de segurança pública. Essa nossa preocupação aqui não vai atingir o bom profissional, o profissional de excelência. Nós não estamos aqui agindo com ironia. Ah, mas se você prende, eu estou lá na linha de frente. Se você for frequentar um local público, você escolheu frequentar esse local público, que é um show e uma boate. Ora, passou pela revista, por que você entrou? Como foi a forma que lhe franqueara essa entrada? E por que que lá você está consumindo bebida alcoólica, se você está preocupado com a sua própria segurança física? Exatamente. Ah, se você tem medo, tem receio de que vai ser abordado por criminosos, por gente de facção, você vai... E eu, Itaã, eu digo assim, ao longo desses anos de atuação no Ministério Público, eu não me recordo de incidentes ou acidentes com arma de fogo envolvendo civis. Todos eles, noticiados pela imprensa, dizem respeito à agência de segurança pública. Outro dia foi um policial federal numa boate. Há poucos dias atrás, um policial penal. Outro dia um picoloseiro que foi morto. Porque o civil, ele não pode ingressar nesses ambientes armados, ele é parado, ele é obstado, é revistado, ou ele deixa a arma no local, ou ele não entra. Assim, é isso que nós queremos ponderar. E existem estados da federação que regulamentam isso. E é preciso que as corporações policiais tenham um olhar diferenciado sobre esse tema, para que outras tragédias como essa não voltem a acontecer. São tragédias anunciadas e tragédias totalmente evitáveis. Nós não estamos aqui querendo tirar o armamento da polícia. Agora, só lembrando, promotor, que esse trabalho de vocês, essa energia que vocês estão se dedicando a esse tema, não está pautada pelo que aconteceu na Escoaca. Isso já é um trabalho que vem acontecendo. Esse procedimento já existe desde o início do ano, que nós estamos oficiando a Polícia Militar, a Uiapen, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, obtendo informações, conversando com colegas dos outros estados, entrando em contato com a Senasp, com o Ministério da Justiça, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, não é uma discussão aqui de forma irresponsável. Esse tema precisa ser debatido perante a sociedade. Os representantes de bares e boates precisam ser ouvidos, como eu os ouvi no meu gabinete, e os relatos são muito preocupantes, para que eles também tenham voz. Eu vou precisar encerrar, mas foram preocupantes dos proprietários de bares e restaurantes? Porque eles relatam muitos casos de carteirada? Então, essas são situações intimidatórias, vexatórias, e é muito complicado. Muitos deles nem quiseram entrar especificamente no mérito de individualizar as condutas. Mas é muito claro que esse comportamento existe. E é uma situação muito complicada. Nós não podemos mais conviver com isso na nossa sociedade. Estamos em 2023, caminhando para 2024. Até quando nós vamos aceitar isso? Já entrou, nós já internalizamos o fato de que dirigir e beber não combina, porque você não está nas suas funções. Precisamos internalizar a ideia de que, uma vez armado, não posso beber. Bebida e arma de fogo não combina. Nunca combinou e nunca vai combinar. Nunca combinou. Exatamente. Até mesmo se eu fosse um cangaceiro, se eu fosse um cangaceiro, eu não ia querer beber, porque eu ia poder errar o alvo. Ia acabar acertando outra pessoa. Exatamente. Promotor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Foi curto esse programa, por tanto de tema que poderíamos conversar aqui. Vamos para o intervalo, você vai ficar surpreso com o próximo entrevistado.